Epa, talvez tenha ligado, mas não tem como cuidar do primeiro hit, porque eu entro primeiro, Sam. Quando entramos, por eu ser o primeiro a entrar, ele logo fica a foco em mim. Só que o gajo, o foco está em mim, porque eu fui o primeiro a entrar. Mas só por segurança, vamos tentar, eu vou ficar do lado direito e do lado esquerdo, para se ele acertar, não acertar os dois ao mesmo tempo. Então, enquanto estamos a preparar, se ele acerta aqui, eu vou lhe descargar. Se ele não te acertar, eu continuo no charge. Eu acho que se eu tivesse conseguido lhe acertar mais um hit desses, dessa espada, cargada, agora teremos um hit. Já vai. Eu já estou charge. Dá o gajo, ele dá. Ele dá o cigarro em mim. Ele dá o cigarro, porque eu acho que deu não funcionou, sei lá. Prepara seu charge. Epa, ah, mandamos o mesmo tempo, mano. Vem para aqui. 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 Eu já estou charge. Ele não caiu, gajo. Mas a advi para mim agora. Vai. Prepara o teu. A advi para mim. Vai, dá-me, dá-me. Vai, dá-me. Vai, dá-me. E aí E aí E aí Ah, morreu, morreu Ah, morreu, morreu E aí E aí E aí E aí E aí E aí O meu nome E aí E aí E aí E aí E aí Príncipe Lothric está nas suas mãos. Por favor, salvá sua alma.